Ok pessoal, então vamos lá, hoje o tema da nossa conversa é sobre alavancar a conversão do seu site e otimizar o fluxo de pagamentos, então normalmente quando a pessoa é de e-commerce, elas associam muito a palavra conversão com conversão de entradas no site, na verdade não é disso que a gente vai falar hoje no nosso bate-papo, hoje a gente vai falar sobre a conversão de pagamentos, então o que é conversão de pagamentos? Quantas pessoas que entram no seu site colocam um item no carrinho e dessas pessoas quantas finalizam a transação? Hoje no Brasil essa taxa gira mais ou menos em torno de uns 70% das transações que são finalizadas e são efetivamente aprovadas pela adquirente, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o que parece, quer dizer que você está perdendo 30% das suas transações para mensagens errôneas da adquirente, então vamos lá, quem são essas adquirentes hoje que a gente tem no Brasil? No Brasil as duas principais que vocês já devem conhecer é a Cielo, que é a antiga Visanet e a RedeCar, falando um pouquinho de história, até alguns anos atrás só existiam essas duas adquirentes no mercado, a Visanet e a RedeCar, e elas mantiveram durante muitos e muitos anos o duopólio do mercado. Como só uma transacionava Visa e a outra transacionava Mastercard, a Max tinha uma adquirente que era própria, que era adquirente da própria American Express, elas durante muito tempo só trabalharam com questão de preço, então elas brigavam por preço e pela inserção de que cada cartão tinha no mercado, então elas iam em um determinado bairro, onde tinha uma emissão de cartão, por exemplo, da bandeira Visa, e o gerente comercial da Visanet chegava para o lojista e falava, olha, coloca uma maquininha da Visanet aqui, porque tem uma inserção muito grande de cartão Visa aqui, logo você precisa transacionar com Visa. Quando teve a grande explosão do e-commerce, depois da Amazon, do Google e de todas essas outras adquirentes, desculpa, desses sites de e-commerce, essas adquirentes amarraram as pontas do jeito que elas puderam e elas já começaram a transacionar online, e a gente está falando de uma época onde não existia gateway, não existia subadquirente, o lojista tinha que ir lá e se afiliar direto à adquirente. Como elas tinham um legado tecnológico muito grande, elas acabaram negando uma série de transações por conta de distúrbios técnicos mesmo, timeouts, etc. Quando teve a quebra do Duopoli, o Banco Central autorizou a entrada de novos players no mercado, aí a gente tem players como o Elavon, que é uma adquirente nova do Citibank, a gente tem uma adquirente chamada GetNet, que é do Banco Santander, a gente tem uma adquirente chamada Stone, que é uma joint venture entre alguns fundos de investimento e o Banco PAN, a Caixa Econômica Federal e o BTG Pactual, o Banco de Investimento, e são novos entrantes que estão vindo com mais força, muito embora eles não deixam de ter um legado tecnológico também muito grande e acabam negando muitas transações que em outro lado seria boa, seriam transações boas. Como é que você consegue fazer hoje para minimizar a sua taxa de reprovação de pedido? Bom, a forma que a gente encontrou na Mundipag é através de uma funcionalidade chamada Retentativa. A Retentativa, o que ela é exatamente? Suponhamos que você mande uma transação do seu e-commerce, vamos dizer, de mais ou menos uns 100 reais, para uma Cielo, por exemplo. E a Cielo te dá uma mensagem de retorno negativa, fala, olha, não autorizamos por qualquer motivo, seja lá saldo insuficiente, problema no cartão de crédito, número errado, banco inexistente, estabelecimento inexistente às vezes. E aí você fala, poxa, mas engraçado isso, e para o cliente é até pior isso, porque às vezes ele acabou de fazer uma compra, ele sabe que tem saldo no cartão dele, ele se depara com uma mensagem negativa. Com a concorrência que você tem hoje no mercado brasileiro de e-commerce, eu tenho certeza que vocês que são lojistas que estão me ouvindo, sabem dessa concorrência, sabem que assim, ai, poxa, eu vendo uma televisão, eu tenho um e-commerce que vende televisões, etc e tal, a gente sabe que é muito difícil competir com uma Fast Shop, com uma Americanas, com uma Soul Barato, com uma Submarino, e quando o cliente recebe isso, ele não tem uma satisfação boa, a experiência de pagamento dele não é boa, ele provavelmente finalizará a compra dele numa outra loja e continuará fazendo suas compras numa outra loja. Então, voltando ao exemplo, suponhando que ele entra lá, a transação não é autorizada, o que aconteceria numa situação normal? O cliente receberia essa mensagem, fecharia a tela, desistiria da compra, iria em outro site, ou tentaria de novo. O que a gente chegou à conclusão que é a melhor opção para fazer? A gente concluiu que a melhor opção é você efetivamente retentar a transação. Então, ao invés do cliente ir lá e passar a transação de novo ele, por que não o lojista passar de novo a transação dele no mesmo segundo da transação? Como que funcionaria isso na prática? Você imagina que a transação vai para a Cielo, a Cielo fala não, isso demoraria alguns segundos, talvez dois segundos, três segundos. E ao invés da gente devolver essa mensagem para o cliente, a gente manda a transação automaticamente, por exemplo, para uma rede, ou para uma Elavon, para uma Stone, para uma GetNet, ou qualquer outro adquirente. Às vezes a gente pode tentar mesmo pela própria Cielo, para uma outra rota, de repente uma rota TEF, a gente tentava numa rota TEF, mandava para uma rota Web Service, ou estava numa rota Web Service, mandava para uma rota TEF. Então, esse é o melhor fluxo que você pode ter. Em cima disso, você pode fazer um modelo de pré-autorização. Pré-autorização o que é? A gente bate na porta do banco emissor, vê se o cliente tem saldo. A gente volta, por exemplo, para uma ferramenta antifraude, pode ser uma ClearSale, uma F-Control, ou às vezes uma CyberSource, e faz toda a gestão antifraude, e depois que a gente conclui que na verdade não há problema com aquela compra, a gente captura a transação. Isso é possível fazer também, esse modelo é bastante possível. Então, esse seria o melhor modelo para você trabalhar no seu e-commerce. Hoje em dia, como é que a gente sugere que você faça? Bom, a primeira coisa que você faz na parte de pagamento do seu e-commerce, quando você quando você inicia uma nova operação, é fazer um contrato com uma adquirente. Aí vocês me perguntam, bom, Marcelo, mas qual adquirente você sugere que a gente tenha? Eu sugiro que você tenha contrato com todas as adquirentes. Hoje a gente tem quatro principais adquirentes no mercado, repetindo, a Stone, a Elavon, a Cielo e a Rede, sendo que as duas mais conhecidas e as mais antigas são a Cielo e a Rede. Eu sugiro que você tenha pelo menos contrato com essas quatro adquirentes. Na verdade, cinco adquirentes. Me desculpe, eu esqueci da GetNet, que é do Santander também, que é um player muito importante nesse mercado. Por que eu sugiro isso? Porque quando você fizer a retentativa de transação, a gente pode tentar uma vez em cada adquirente. que é um bom modelo para o seu e-commerce. Aí você me pergunta, bom, mas qual é o índice de aprovação que a gente consegue? Bom, o índice de aprovação, na verdade, hoje no e-commerce gira em torno de uns 70%, como eu disse. É lógico que depende de ticket médio, depende do objeto que você está vendendo, vendendo ou comprando, depende de uma série de fatores. Mas gira em torno dessa média. Entre 75% e 65%, uma média de 70%. Hoje, por exemplo, na Mundipag, que nós fazemos essa tentativa, na verdade, somos o único gateway no Brasil que trabalha com isso. A gente está até disposto a, se alguém falar que faz, a gente está disposto a colocar um webtest gratuitamente para vocês. Para vocês testarem, que realmente a nossa ferramenta converte mais. Hoje, a nossa conversão está girando em torno de uns 88% ou 90%. Quer dizer que os nossos clientes, e os nossos clientes, temos clientes de uma grande relevância. Temos clientes como americanas.com, temos clientes como submarino, temos clientes como iFood, diz que cook, hotel urbano, etc. Respondendo aqui a pergunta do Joel, que eu vi que ele fez a pergunta. Hoje, a retentativa do Moip, por exemplo, o Moip é um subadquirente, eu acho bem importante, depois eu vou até pautar esse assunto. A retentativa do Moip, ela, na verdade, acontece depois da compra. Eles fazem através de um, eles fazem uma transação, eles fazem uma transação direta no dia seguinte ou alguns dias depois, tendo em vista que eles são subadquirentes, eles trabalham com modelo de carteira, mas não é o mesmo tipo de retentativa que nós fazemos. A nossa retentativa é em tempo real. O deles acontece no dia seguinte, tem uma série de subadquirentes que também fazem isso. Eu acho importante a gente conversar um pouco também sobre quais são as opções de pagamento que você tem para o seu site. Então, nós temos algumas opções de pagamento que vocês podem colocar. Vamos falar primeiro, aproveitando a pergunta do Joel, vamos fazer primeiro uma... E depois, respondendo a Daniela, na verdade, não é que é ruim, Daniela, é só um pouco diferente a solução do Moip. Temos dois modelos de pagamento hoje no mercado, na verdade, três. O primeiro modelo, que é o modelo mais básico, que é o que a gente recomenda menos, é você fazer uma ligação direta com uma adquirente. Então, você vai pegar lá o seu desenvolvedor, você vai fazer um contrato na Cielo, e você vai integrar o seu site diretamente à Cielo. Bom, por que isso é ruim? Olha, primeiro pela questão da conversão, que eu expliquei para vocês, que a Cielo aprova em média de 70% das transações que são feitas. E o segundo motivo é o seguinte, você só vai ter uma opção. Você só vai ter uma opção de adquirente. Então, vamos supor que, como aconteceu uns 15 dias, ou 15 ou 20 dias atrás, não me lembro ao certo, a Cielo sai do ar. E acontece. Às vezes, se você colocar todos os seus ovos numa cesta, se essa cesta cair, fatalmente, todos os seus ovos quebrarão. Então, suponhamos que a Cielo sai do ar. O que acontece nesse caso? Se a Cielo sai do ar, você vai ficar sem vender. Simples assim. Então, esse é um modelo que a gente não recomenda. A última vez que a Cielo saiu do ar, ela ficou por volta de duas horas fora do ar. Se isso acontecer entre as 11 horas da manhã e a 1 hora da tarde, vocês que são lojistas sabem que isso vai gerar um resultado péssimo para a loja de vocês. Então, esse é o primeiro modelo. Você ligar direto. O segundo modelo é através do Moip. Aproveitando a pergunta do Joel, o que é o Moip? O Moip é um subadquirente. Quais são os outros subadquirentes que a gente tem no mercado? Bom, temos o Moip, que é o único hoje que tem uma solução invisível. Nós temos o PagSeguro, da UOL, que talvez seja o mais conhecido. O PayPal, que é, salvo engano, o maior subadquirente do mundo hoje. Deve estar aí em alguns países, sendo que eles eram uma venture americana, hoje eles são uma empresa, uma multinacional mais do que consolidada. Temos a Acatus, temos o Mercado Pago, que é do pessoal do Mercado Livre. Temos uma série aí de players que são interessantes. Qual que é o meu grande receio com o subadquirente? Na verdade, são dois os grandes receios, além de outros. O primeiro grande receio que eu tenho com o subadquirente é que eles têm uma taxa de conversão muito baixa. Por que isso? Se o subadquirente vai, além dele receber o dinheiro, ele também tem um contrato com a Cielo, com a Rede, com a Elavon, etc. Então, ele também está sujeito a essa baixa de conversão. Então, claro que a sua conversão vai sair a partir dos 70% na média. Outro motivo é o seguinte, o subadquirente toma todo o risco, porque ele é um intermediador de pagamento. Então, ele recebe o dinheiro e ele repassa o dinheiro para o lojista. Então, vamos pensar em um exemplo. O Marcelo entra em algum site que trabalha com o PagSeguro, por exemplo. Não, PagSeguro não, mas com o Moip, por exemplo, que é invisível. E eu já mudei umas três vezes de endereço no último ano, como de fato eu realmente me mudei três vezes de endereço. Inclusive, o meu escritório já mudou duas vezes de endereço nesse último ano e eu peço para entregar no meu novo endereço. Eu não sou um fraudador, meu cartão de crédito é bom. Eu entro nesse site e eu tento comprar um iPhone, por exemplo. Aí o lojista vê que essa é uma transação boa, eu sou um comprador recorrente naquele site, mas o Moip olha para mim e fala, bom, ele mudou três vezes de endereço. Como o chargeback é todo meu, e assim, lembrando pessoal, existem ferramentas que conseguem fazer, existem ferramentas como, por exemplo, da ClearSale, que podem me ligar como se fossem da sua loja e falar, Marcelo, você está fazendo mesmo uma compra no site tal? Ligam, falam que, falam que inclusive são da ClearSale, que são da ClearSale não, desculpa, são do seu site. E eles perguntam, Marcelo, você está fazendo uma transação no site tal? Qual o nome da sua mãe? Qual o número do seu CPF? Depois que eu respondo essas perguntas, eles liberam o Moip, eles não têm o aparato para o Moip. Eu estou falando de Moip, mas na verdade eu estou falando de todos os subadquirentes, eles não têm o aparato para fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles negam a transação, porque eles preferem uma transação negada do que tomar um chargeback. Eles não perdem na transação negada, porque o estoque não é deles, o estoque é todo de vocês. Então, eles falam que o risco é deles, mas na verdade, de uma forma indireta, eles estão repassando o risco para vocês, lojistas. Por fim, no tocante esse assunto dos subadquirentes, A maior parte deles, e eu faço uma ressalva específica ao PagSeguro, trabalham no modelo de redirecionamento. Então, o seu cliente entra lá e começa a fazer uma compra e, de repente, ele se depara com uma página PagSeguro da UOL. Aí ele fala, ué, mas o que é isso? Pensando assim no meu pai, por exemplo, que já tem um pouco mais de idade, não conhece tão bem o mundo online, ele sempre trabalhou com parte de venda física, que, salvo engano, ele nunca fez uma compra online. Ele, por exemplo, se sentiria acuado, ele ia falar, ué, mas o que é isso? Se eu estou aqui no site da compreiphone.com e, de repente, eu me deparo com um PagSeguro da UOL, isso aqui, ele deve estar querendo roubar alguma coisa da minha conta bancária, eu não vou dar meus dados de cartão de crédito para esse cliente. Se for uma compra impulsiva, o compreiphone.com acaba de perder uma compra. Dependendo do ticket, dependendo da margem, uma compra pode fazer uma bela diferença. Se você pensar, ah, sou um joalheiro, faço 10 vendas por mês e o meu ticket é extremamente alto, ora, uma compra tem uma bela relevância para você, né? Enfim. Por fim, a terceira alternativa é o que a gente recomenda e é o gateway. Todos conseguem ver aqui esse slide que eu estou, onde tem o símbolo da Mundipag. O que o gateway faz? Bom, o gateway nada mais é do que um conector da sua loja aos meios de pagamento. Então, se vocês separarem, está aqui o carrinho, o ícone do carrinho, com uma flechinha para o gateway. Então, você liga a sua loja ao gateway e você liga, e o gateway já vai te ligar automaticamente a todas as soluções de cartão de crédito. Então, todas as adquirentes que você tiver contrato, ele vai te ligar com todas as soluções mobile que você quiser e fazer transação com o boleto bancário. Então, você faz uma integração e você tem tudo isso. Além disso, o que você tem que procurar em um bom gateway? O que um bom gateway deveria te oferecer? E isso automaticamente. Primeira coisa, voltando aqui para esse slide que peço desculpa, passei. A questão da retentativa, que hoje eu expliquei para vocês que isso, eu estou disposto a pôr à prova. Isso, até ofereço para todos vocês, se alguém falar que tem também um mês de graça no nosso gateway, se alguém falar também que faz essa retentativa. Então, uma coisa que você tem que procurar é a retentativa. Instant Buy, que é tokenização do pedido. Isso é uma coisa que, se o seu gateway não fizer, por favor, peça-o ou procure um gateway que faça. Multi-meio de pagamento, dependendo do seu ticket. Vamos supor que você tem um ticket acima de R$100, às vezes o seu cliente quer fazer uma compra de R$500, ele tem R$200 de limite num cartão e R$300 de limite num outro cartão. Por que você não oferece dois meios de pagamento para ele completar a compra dele? Por que ele não passa metade no Visa, metade no Master, ou enfim? Uma ferramenta de recorrência. Vamos supor que você trabalha com um clube há mais ou menos alguns anos atrás. Estava muito na moda esses clubes de cerveja. Eu sei que eu tenho uma... Eu pessoalmente tenho uma assinatura de cerveja, recebo mensalmente algumas garrafas em casa para degustar. Então, tem algumas lojas que trabalham nesse modelo. Às vezes você... Às vezes até, por exemplo, TV por assinatura, você faz um pagamento de cartão de crédito por recorrência para você pagar suas contas. Uma ferramenta de estorno. Todo mundo que é lojista sabe da dificuldade que é para você conseguir fazer um estorno na sua compra. O cliente vai lá, não gostou da compra, recebeu o produto viciado ou com alguma alteração. Ele fala, poxa, eu quero devolver o meu produto, mas eu quero o meu dinheiro de volta. Como eu faço? Bom, ou você liga na sua adquirente, manda e-mail, fala com o seu gerente de conta. Ou você entra na nossa plataforma, aperta alguns botões e já faz o estorno automático. E uma integração com alguma ferramenta de gestão de fraude. Hoje temos diversas ferramentas no mercado. Temos a ClearSale, temos a CyberSource, etc. Respondendo a pergunta do Jerome, é necessário sim, para você ter pagamento e recorrência, tanto a recorrência quanto a compra com clique e a certificação PCI, mas a sua loja não precisa ter. Basta que o seu Gator e que o seu adquirente tenha a certificação PCI. Enfim, essas são as coisas básicas que você precisa para conseguir fazer suas transações online. Eu queria falar um pouco depois da Mundipag, mas eu queria saber, alguém tem alguma pergunta específica? Vamos ver aqui a pergunta do Matheus. Matheus, sim, se você tiver um Gator e você não precisa da certificação PCI. Pessoal, isso é uma coisa muito importante. A certificação PCI, o que ela é? Ela é um certificado emitido pela Visa e pela Mastercard, que na verdade permite que você guarde o número de cartão de crédito, etc. Se você tiver essa certificação, você pode fazer transações online. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer uma... Então, vocês na verdade não precisam dessa certificação. Vocês tendo uma... Vocês tendo um Gateway ou uma adquirente que tenha isso, vocês já conseguem fazer todos esses tipos de transação. Pergunta do Joel. Gestão de fraude. Ah, deixa eu voltar um pouco à questão da gestão de fraude. Desculpa, Joel. Depois eu volto para a questão do PCI. Então, uma coisa importante é você... Eu sugiro que todos os lojistas tenham uma gestão de fraude. E o melhor fluxo que tem é se vocês conseguirem casar as duas coisas. Então, se você conseguir casar o Gateway com a gestão de fraude, esse seria o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você conseguir fazer a pré-autorização, passar pela gestão de fraude e depois em seguida você fazer a captura dos valores dependendo da resposta da gestão de fraude. É lógico que dá para você configurar isso também com a sua gestão de estoque, etc. Não precisa ser necessariamente com a gestão de fraude. Na verdade, não. O Denis, respondendo a pergunta do Denis. Denis, como é que funcionam as cobranças dos gateways? E eu não falo só pela Mundipag, eu falo pelos outros players que tem no mercado. Para quem não sabe, nós da Mundipag, nós que fundamos a Braspag. Depois a gente vendeu, fizemos a Arpex Capital. A gente tem uma série de outros investimentos. Além da Mundipag, a gente tem a CIEV, que é uma ferramenta de comparação de preço. A gente tem a Admatic, que faz uma organização de AdWords. Site blindado, para quem não tem, que é para fazer a segurança do site, que eu altamente recomendo. Então, Denis, como que a gente cobra? Nós cobramos valor fixo, mas vocês ainda têm a porcentagem por transação da Adquirente, que é sempre mais baixa do que do Sub-Adquirente. Porque é lógico que o Sub-Adquirente, ele tem a taxa da Adquirente, além da margem dele. E ele também tem a ferramenta dele anti-fraude, então já acaba sendo um pouco mais cara. Então, sim, para você trabalhar com a Mundipag, você precisa sim de uma CIEV ou de uma rede. Como eu disse no começo, eu sugiro que você tenha um contrato com todas, porque você não tem custo fixo com nenhuma dessas adquirentes. Então, a gente só paga aquilo que você transacionar. Vamos à pergunta do Milton, com relação ao estorno. Milton, eu vou pedir desculpa, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, na verdade. Se a gente trabalha diretamente com os prazos dos adquirentes ou... Ah, tá, entendi. Isso, a gente trabalha diretamente com os prazos do adquirente. Então, se o prazo do adquirente for até seis meses, você tem seis meses para fazer esse estorno. Pergunta do Jonatas. O débito, na verdade, a gente tem dois modelos de débito. A gente tem o débito online e a gente tem o VBV. Hoje, o VBV é o Verified by Visa, que só funciona pela Cielo hoje. Então, o Verified by Visa, ele é realmente o cartão de débito, mesmo que você tem na sua carteira, provavelmente. E a gente tem, sim, esse modelo. A gente ainda não trabalha com Mastercard Maestro, na verdade, porque o Mastercard Maestro, ele não existe uma integração online para ele ainda, muito embora a gente já está trabalhando nisso. E a gente também faz débito online, trabalhamos com os bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, etc. Vamos lá, que agora aparecem algumas perguntas. João, temos sim módulo Magento. Temos dois, na verdade. São módulos básicos, mas depois eu vou deixar meus contatos para vocês. Vocês vêm e têm contato comigo que eu posso passar o módulo para vocês. Pergunta do Nuno, questão do serviço antifraude, no caso de adiantamento. Bom, o serviço antifraude, na verdade, você tem que entrar direto em contato com o serviço antifraude. Eu recomendo a ClearSale, tem a F-Control também, que é muito boa. Enfim, tem todas essas empresas e vocês fazem a integração conosco e a gente trabalha junto com eles. Matheus, se a gente tem alguma integração pronta para o e-commerce. Na verdade, ainda não, mas vamos conversar depois. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma integração. Jonatas, de novo, se a gente tem alguma restrição aos bancos. Com relação ao boleto, a gente só não faz integração com a Caixa Econômica Federal, mas dos restos dos bancos a gente tem com todos. Vamos à pergunta da Fernanda. Fernanda, módulo OpenCart. A gente não tem um módulo, mas a gente já tem alguns clientes que usam. E eu digo a mesma coisa para a Flávia. Nós já fizemos integrações com a PrestaShop, mas a gente também não tem módulo pronto. Alguém tem mais alguma pergunta? Dá um tempinho aí, se alguém tiver, para se inscreverem. Fernanda, se a gente tem algum slide mostrando como fica a conclusão da compra. Olha, slide mesmo a gente não tem, mas se vocês quiserem, eu posso indicar. Eu vou mostrar aqui um slide que tem alguns clientes nossos. Aí vocês podem dar uma olhada. E aí quem sabe vocês já fizeram... Eu queria mostrar aqui, aproveitar, só mostrar. Isso aqui é um cliente que saiu de um concorrente nosso, que foi para a Mundipag. Se vocês separarem aqui, ele estava com 65% de conversão. E depois que ele mudou para a Mundipag, ele foi para 88% de conversão. Matheus, nós temos sim uma solução para televendas. Através do nosso portal, você consegue ver. Só confirmando aqueles dados que eu havia dito para vocês, a gente pegou aqui por amostragem dois clientes. Isso aqui é a conversão deles. Então você vê que tem um cliente aqui que bateu 92% de conversão. Aqui algumas das nossas concorrentes, para vocês terem uma ideia, o que a gente tem, que eu falei para vocês que é importante que um gateway tenha, que elas não têm e nós temos. Então a cobrança de autorizado e não autorizado, a cobrança diferenciada que a gente só cobra se a transação for autorizada, se a transação não for autorizada, a gente não se remunera. Nossa equipe de desenvolvimento é toda no Brasil, como a da Braspag e da CobreBem. Nós sugerimos isso porque, como vocês sabem, o mercado de meios de pagamento do Brasil é uma jabuticaba, ou seja, só existe aqui no Brasil. Então a gente sugere que vocês tenham um gateway sempre que tenha uma equipe brasileira. Só antes de eu passar aqui por todos os pontos, vamos a uma pergunta do Leandro. Sim, Leandro, precisa ter sim um contrato com uma antifraude para trabalhar com o mundo de pague, apesar de que você não precisa, se você não quiser. Às vezes você pode achar que o seu produto não seja suscetível a fraude. Então se você não quiser, não precisa, mas eu recomendo que tenha. Tokenização, tokenização, por exemplo, nós temos, que é a questão de fazer compra com clique. Retentativa multi-acquire, só nós fazemos. Retentativa manual, só nós fazemos. Multimeio de pagamento, que é pagamento com mais de um cartão, só nós temos. Estorno via API, só a Braspag, que fomos nós que fizemos, tem. Recorrência de compra, só a CobreBem faz, a Braspag hoje, por exemplo, não faz. Split, que é uma solução que a gente desenvolveu para Marketplace, que é bem interessante. Se você tiver um Marketplace, se você quiser liquidar a sua compra através de duas contas diferentes. A pergunta do Tiago, a integração é feita inteiramente pela sua equipe, Tiago. Então a gente manda a documentação para você, nossas APIs já estão no GitHub. Se vocês conhecerem, já tiverem uma intimidade com a ferramenta. Depois eu passo tudo para vocês, eu vou deixar meus contatos. Vocês, por favor, me mandem um e-mail e a gente pode bater um papo, marcar um call, alguma coisa do tipo, para eu conhecer vocês. Essas são as bandeiras que nós aceitamos. Então a gente tem Cielo, Aura, Cielo, Tef, Hyper, Elavon, Elavon, Tef, GetNet, Stone. Somos os únicos que aceitam Stone hoje. Como eu disse para vocês, é bom vocês terem uma afiliação com todas, até porque, por exemplo, a Hyper é uma bandeira que é exclusiva da Redcar. Se vocês verem a Aging, não aceita a bandeira Hyper, que é bastante preocupante. Isso, Elavon, a Braspag, por ser uma empresa da Cielo, ela não tem uma integração com a Elavon. E, por fim, essas aqui são alguns dos nossos clientes. Se vocês conhecerem alguém, quiserem entrar em contato, quiserem um feedback da nossa ferramenta, hoje o nosso maior cliente é o pessoal da B2W, americanas.com, submarino. 100% do volume deles passa pela nossa ferramenta. Natui, Hotel Urbano, Central Fit, vamos lá, outras empresas. Então, tem Pedala, Mega Mamute. Algumas das ventures da Rocket são nossas. Então, Mobile, ClickBus, enfim, essas lojas. Nós fizemos, nós agora firmamos uma parceria há pouco tempo com o pessoal do Corpo Perfeito, que é o maior varejista de suplemento alimentar que tem no Brasil hoje, varejista online de suplemento alimentar. Aliás, inclusive, já está aqui na nossa apresentação. Pessoal da Droga Raia, da Droga Azil, fechou o contrato com a gente. Já estamos integrando com o pessoal da iFood, Disque Cook, Pizza Hut, Bob's Delivery. Enfim, eu vou colocar aqui, mandar aqui um... Por fim, eu gostaria de agradecer todo mundo. Eu vou só depois pedir para todo mundo dar os feedbacks. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Eu vou deixar o meu telefone, meu e-mail, primeiro meu e-mail. Vou deixar meu e-mail, vou deixar o telefone aqui da empresa. Se eu não puder atendê-los, enfim, a gente tem uma equipe altamente capacitada, com pessoas muito boas para atender vocês. Eu vou deixar aqui o telefone da Mundipag. Só um minutinho. Aí está fechado só. Acho que tiveram mais algumas perguntas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha só, temos a Gabriela do Corpo Perfeito. Muito prazer, Gabriela. A gente está muito feliz em trabalhar com vocês. Mas é isso, pessoal. Por favor, me deem feedback. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu queria agradecer... Deixa eu só responder a pergunta da Fernanda antes. Esse pagamento mensal é baseado no tamanho da empresa? Ou é um valor fixo para qualquer cliente? Na verdade, Fernanda, o pagamento... A gente cobra alguns centavos pela transação. E esses centavos variam da quantidade de transações que o cliente faz. Então, vocês... Dependendo do tamanho que vocês tiverem, a gente pode fazer um preço ou outro. Mas é isso aí, pessoal. Meus contatos estão aí. São centavos na transação. Não aprovado é 2. É, Michele. Na verdade, depende do seu tamanho. Aqui, respondendo a pergunta da Michele, que aparentemente ela recebeu uma proposta. Os 2 centavos, na verdade, é o nosso custo de transação. Que a gente não se remunera. A gente não tem uma margem em cima disso. É só o que a gente tem que pagar para adquirente. Para a gente poder funcionar. E os 60 centavos, na verdade, a nossa precificação já mudou bastante. Esses 60 centavos estão em um valor até que eu estou achando um pouco alto, talvez. Mas não deixem de entrar em contato comigo. Ricardo, pergunta do Ricardo. Não, pergunta do Ricardo. Se existe um ambiente de teste de integração com a API, a gente tem sim. A gente pode disponibilizar isso para vocês. E FII mensal? Na verdade, um FII mensal a gente não tem. A gente só tem um piso mínimo que também varia de acordo com a quantidade de transações. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo. Eu vou finalizar a sessão aqui. Queria agradecer o pessoal do E-Commerce Brasil. E agradecer a todos pelas perguntas. E para quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Meus contatos já estão ali. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou finalizar aqui a gravação. E encerrar a sessão. Obrigado.